Muito boa noite, Brujim Abaim. Bem, queria compartilhar com vocês inicialmente, e a gente desenrola o nosso Shur Bezer Tashem, uma observação nada mais, nada menos do que maravilhosa que o Hafez Haim faz. Hafez Haim tem um livro sobre o Humash, o livro dele aborda algumas observações sobre Parashat Shavua. A priori o livro parece um livro muito simples, não tem nenhuma novidade muito grande. Mas óbvio que por ser do Hafez Haim já é gigante, eu queria compartilhar com vocês algo magnífico e estrondo que ele fala. Olhem que interessante. Em Parashat Vayirah, no livro de Shemot, os Eudim, quando estavam no Egito, eles tiveram uma Macá, duas Macot, dez Macot. Na segunda Macá, na segunda das dez pragas, da Sfardeia, sapos, Hafez Haim chega e manda os sapos, e é que todo mundo conhece a história, que a Shem falou para o faraó, ou você manda o povo embora, ou vão vir sapos. Aí o faraó fala, deixa eu pensar, tá, 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 e como a gente sabe, os sapos vieram. O faraó não aguenta, fala, por favor, manda o povo embora e tira os sapos, ou tira os sapos para poder mandar o povo embora. Neste momento da segunda Macá, da segunda das dez pragas, mais uma vez, que eram os sapos, tá bom, agora, como que se tira os sapos? Então o faraó chega e fala para a Moxhera Beno, please, s'il te plê, reza, pede para o teu Deus tirar os sapos daqui. Moxhera Beno fala, ok, Moxhera Beno faz tefilá e conta a Torá para a gente em Parashat Vairá que os sapos retornam ao lugar de origem, ao Nilo. Até então, os sapos andavam na casa dos egípcios, nas gavetas dos egípcios, era algo impossível de conviver com isso. Ou seja, a tefilá de Moxhera Beno produziu, surtiu resultados imediatos. Ele fez tefilá e, pouco depois, os sapos desapareceram. Porém, tem algo muito curioso, apondo o Havetz Haim mais uma vez, que se passa no Sefer Torá, um pouquinho depois, em Parashat Rukat. Já da metade para o fim do Sefer Torá, o povo Yudi está no deserto. E tem uma história lá muito interessante. O povo, essa parte talvez seja conhecida por todos, o povo reclama, parece que não é novidade. O povo reclama no deserto, algumas vezes. Uma das vezes que o povo reclama lá, de repente, HaShem fica muito chateado com o povo, que eles começaram a reclamar do Man, daquele pão que caía diariamente do céu. E aí HaShem falou, olha, fiquei furioso, disse HaShem. Qual foi a reação de HaShem ante a reclamação do povo? A Torá diz para a gente, para a Shat Rukat, HaShem mandou no povo, Yudi, no deserto, Eta Nehashim, cobras. E aí o que aconteceu? Pulo algumas palavras do Passuk. Faleceram muitas pessoas do povo. Essas cobras picavam as pessoas e as pessoas faleciam. De repente, o povo percebeu que ele errou e reclamou de algo que não devia ter reclamado. E falaram para Moshe Rabenu, Moshe Rabenu ajuda a gente. Hatanu, Kiribar Nubach e Bashem. Moshe Rabenu, a gente reclamou porque a gente falou mal de HaShem e de você. Então, por favor, faz alguma coisa. A gente não quer mais conviver com essas cobras aqui. Está impossível. E aí o que vocês querem que eu faça? Disse Moshe Rabenu. O povo disse para Moshe Rabenu. Simples. Itpalele LaShem. Reza para HaShem. Vai yasser me'alenu anachash. Beleza. Para que as cobras vão embora. E a gente continua vivendo em paz no deserto. O que Moshe Rabenu fez? Atenção. Vaite palel Moshe Badaan. Moshe Rabenu reza em prol do povo para que as cobras vão embora. Ótimo. Então, de novo, casos muito parecidos. Um caso era com um paró e outro caso com o povo Eudi. Vieram os sapos. O paró fala, por favor, reza. Tira esse negócio de longe da gente. Moshe Rabenu reza para tirar os sapos. E os sapos saem. Outro episódio, muito depois, já no deserto, com o povo Eudi. O povo Eudi reclama do Manu, reclama de Moshe Rabenu. E HaShem fica furioso e manda cobras picarem eles. E qual a reação? O povo fala para Moshe Rabenu. Reza pela gente. Moshe Rabenu reza. Óbvio, né? Pelo menos igual ou mais o que ele rejou para o paraó. Pelo paraó. E o que acontece? Acompanhem comigo. O que acontece é o seguinte. Que no primeiro caso, os sapos foram embora. Voltaram para o Nilo, que é o habitat normal deles. O segundo caso, a HaShem fala para Moshe Rabenu, ok, eu vou ajudar o povo. Vou ajudar você, Moshe Rabenu. Como? Moshe Rabenu, HaShem, com instrução de HaShem, pegou um poste muito alto, um bastão alto, colocou uma cobra nesse bastão e HaShem fala para Moshe Rabenu o seguinte. Todo mundo que olhar para a cobra, se for picado, vai ser curado. Ou seja, atenção, no episódio da cobra no deserto, a Tufilá de Moshe Rabenu não surtiu o efeito esperado como aconteceu, por exemplo, no Egito. Tirando o sapo. O que aconteceu? HaShem falou, olha, as cobras vão continuar andando por lá. Se alguém for picado, eu vou dar para vocês o Instituto Butantan Mova, aí no deserto. O que vai acontecer? Olhando para a própria cobra, que havia uma cobra gigante lá no mastro, isso vai trazer a cura para vocês. Entre parênteses, a gente tem muitas coisas na vida que a gente não sabe por quê. E, de repente, se a gente vê, às vezes, o receituário de alguns médicos é um pauzinho, um bastão com uma cobra, em zigue-zague no bastão. E a pergunta é, qual a relação da cobra com o bastão, com o médico? O médico é completamente longe da cobra, ninguém quer a cobra, o médico quer trazer a cura, a cobra é o ruim. Bom, eu não sei como que, no mundo da medicina e no mundo aí fora, respondem isso, mas na torre é simples. porque o primeiro médico que teve foi a própria cobra, a pessoa foi picada com cobra, a Shem colocou uma outra cobra, que é aí que se faz o antídoto de verdade, num bastão colocado lá. E, na verdade, daí para frente, ficou esse símbolo da medicina. Na Torá, não tem pergunta de, é por acaso. Na Torá, cada coisa tem um ponto no lugar de ser colocado. Fechamos parênteses e voltamos. A pergunta é, Manishitana, por que no Egito a Tufilá de Moshe Rabbe não surtiu o efeito imediato e no deserto não funcionou? No deserto, as cobras continuaram lá, continuaram picando o povo, porém, olhava e era curado. Por que a Tufilá de Moshe Rabbe não surtiu o efeito de fazer, meus queridos, com o quê? Com que a cobra desaparecesse, igual no Egito? Pergunta ao Havetz Haim. E... se a gente olhar no comentário chamado Balaturim, dê uma olhada, em Parashat Rukat, quando fala desse episódio da reclamação do Man, diz o Balaturim que o povo, quando estava no deserto, reclamando do Man, ele fala aqui de Brula Lachonara sobre o Man. Agora ficou fácil, olhem que interessante. Diz o Havetz Haim, olhem que forte, pessoal, tudo tem cura, até mesmo o faraó enganar a Shem como se fosse. O faraó fala, vou mandar o povo, aí de repente, tá bom, tá bom, não, mas eu não vou mais mandar, mudei de ideia, tô te enganando, a Shem. Aí o que acontece? Manda sapos. Não, não, não vou mandar o povo, aí não manda. Quer dizer, ele tá como se fosse brincando de braço de ferro com a Shem, um descuido, assim, um desrespeito total. Mas isso, Moshe Rabenu pode fazer tefilar pra tirar a segunda Macá. Porém, diz o Havetz Haim, quando se fala Lachonara de Moshe Rabenu, ou no caso do Man, que na verdade se refere diretamente a Shem, porque a Shem mandou o Man, Hamotzin Lechem, Minashama'aim, nesse caso, diz o Havetz Haim, tudo tem cura, menos o Lachonara. Olhem que interessante, óbvio, que a não ser que a pessoa faça a Tshuva. Mas olhem que interessante, diz o Havetz Haim, a mekatreg anivrami Lachonara, a consequência que acontece pelo que a gente fala, porque a gente não vê nada, depois que a gente fala, a gente não vê nada, mas, igual que tem átomos que a gente não vê, tem ondas do celular, da internet que a gente não vê, a fala gera uma repercussão normalmente maravilhosa, espetacular, estronda pro bem, e às vezes, infelizmente, quando a pessoa fala Lachonara, é o contrário. Então diz o Havetz Haim, mekatreg anivrami Lachonara, a parte produzida, pela fala do Lachonara, e efxar-lhe-assiro, não tem como tirar. Então Moshe Rabenu, com a tefila dele, não tinha como fazer isso, não tinha como remover aquelas cobras. O máximo que dava para fazer é deixar as cobras lá e produzir uma outra cobra que fosse o remédio que quando olhasse naquela cobra daquele mastro que a Shem disse, aí teria a cura da cobra lá no chão que ficou as pessoas. Ou seja, olhem que interessante, já que falaram mal de Hashem, de Moshe Rabenu, aquilo não tinha como tirar. Somente procurar uma cura para o que já existe. Já no caso do sapo, eles foram removidos 100% e como se nunca tivessem existido. Com isso, eu fiquei pensando um passo adiante, a gente aprende algo giant aqui. Qual é a maior mitzvah do mundo, meus queridos? A gente não sabe o valor de cada mitzvah, mas tem algumas dicas que a Shem deu para a gente. E, obviamente, que todo Eudip precisa saber isso. Qual que é a maior mitzvah do mundo? Qual é a maior, a maior de todas? Mega, ultra, hiper mitzvah. Qual que é a maior mitzvah do mundo? E a resposta simples é, a maior mitzvah do mundo é chamada Talmud Torah. Talmud Torah é o estudo da Torah. Essa é a maior mitzvah do mundo que existe. Cada palavra de Torah, ela é equivalente a 613 mitzvot. Cada uma palavra falada, escutada, presta atenção, uau! Agora, por quê? Porque a Shem falou isso para a gente, Talmud Torah querendo edulá. Agora, olha que interessante. Cada uma das mitzvot, fiquei pensando, talvez seja uma razão também do porquê que a Shem contou para a gente, mas talvez tenha alguma coisa por trás aqui que a gente possa aprender. Me arrisco a dizer o seguinte, todas as mitzvot que não são Talmud Torah, ou Tfilah, que são somente com a boca, elas têm algum objeto. Por exemplo, o Tzitzit. O Tzitzit, ele tem o Tzitzit, o fio. O Tfilin, tem aquela corda, aquela caixa de couro. As velas de Shabbat, que a mulher acende, tem a vela, tem o fósforo, tem algo físico. Sukah, qualquer mitzvah tem algo físico. Agora, Talmud Torah, por exemplo, ou Tfilah, é 100% fala, ou seja, é 100% Ruhani, em português, espiritual. Olha que interessante, haverá mais power que existe para o lado negativo, ela chamará, porque não tem nada físico. Tudo que é espiritual é eterno, porque não tem algo físico, todo físico, nada se perde, tudo se transforma, acaba se deteriorando em algum momento. Pode demorar um ano, dez anos, ou mil anos, mas em algum momento se deteriora. tudo que é espiritual é símbolo de eternidade. A fala de cada um de nós, não deles do deserto, nossa, tem a ver com a gente também, por isso que a Torah conta para a gente hoje aqui. A fala de cada um de nós, meus queridos, ela é algo 100% espiritual, e por isso, talvez, fiquem pensando que ela perdura para sempre, por isso que a maior mitzvah do mundo é Talmud Torah, quando é usada para o bem, por exemplo, o Hesed, quando é com a boca, dura para sempre, e a pior haverá do mundo é o Lachonara, porque não tem onde recair materialmente, por conseguinte, algo espiritual, o que é espiritual é eterno. E se a gente pudesse comparar isso com algo um pouco mais próximo da gente, fiquei pensando quando estava preparando o churro, eu acho que esse exemplo condiz legal. É o seguinte, tenta imaginar aquela festa maravilhosa, bom? Pode ser a nossa, pode ser a que a gente foi de algum colega, pode ser uma festa maravilhosa, pode ser bar mitzvah, aniversário, casamento, algo assim, uau! Show! Amigos, comida, decoração, música, estava tudo, olha, espetacular. Daí para cima, tudo majéstico, só que tinha um probleminha pequeno na festa, acompanha comigo, tinha um ralo, me permitam um exemplo, entupido na festa, tá bom? Tentei imaginar esse cenário, fiquei pensando, um ralo entupido na festa e esse ralo, quando está entupido, o cheiro do esgoto sobe do ralo para a festa. Agora, olha que interessante, a decoração estava maravilhosa, a música, o buffet, companhia, amigos, sabe? É aquela festa que nunca existiu, tá bom? Sempre a festa, a gente fala que a música estava muito alta, ou o doce estava muito doce, ou não tinha muito salgado, tem sempre alguma reclamação, mas aquela festa estava espetacular, exceto uma coisa, um ralo entupido e o cheiro do esgoto sobe. Arruinou a festa, por quê? Quando o cheiro está ruim, ninguém consegue ficar no lugar que tem um cheiro horrível. A palavra de cada um de nós é o perfume ou me permitam o esgoto da festa. Cada um de nós, quando usa a boca de uma forma produtiva, é aquele cheiro perfumado, aquele ar maravilhoso, gostoso, não em excesso, gostoso. Ah, que delícia. Em Sfaradi, como a gente representa isso, esse or, algo gostoso. Agora, quando é usado para o mal, no caso de hoje, Lachonará, é o esgoto que sobe, por mais maravilhoso que seja a pessoa, com o mitzvot, com tudo, e óbvio que a Shem conta tudo e não desmerece nada, mas a festa fica incomoda. não dá para ficar lá. Por quê? Porque o esgoto sobe e cheira mal. Não é à toa que, fiquei pensando, todo mundo que a gente vê na nossa frente é safê que sábio, safê que inteligente. Normalmente, a gente vê uma pessoa na nossa frente, a gente assume que ele é inteligente, ou ela. Até que o quê, meus queridos? Muitas vezes, até que a pessoa abre a boca. Na hora que abrir a boca, a gente fala, ai, 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 por que foi falar? Era melhor ter ficado quieto que a manter a reputação inicial. Na hora que abriu a boca, perdeu ela. Óbvio que na dúvida, às vezes, a gente tem que ficar quieto. Mas, por que isso? Porque a boca, ela representa o íntimo da pessoa. A cara, a mão, o físico que a gente vê da pessoa, isso é o externo dele. Agora, como a gente sabe quem é a pessoa, o que ela pensa, conforme o que ela fala. Uma pessoa que pensa coisas legais, fala coisas legais. Uma pessoa que está azeda, ela fala coisas azedas. Ou seja, o falar da pessoa, o palavreado da pessoa, o que nós dizemos, é o nosso íntimo. Rovata Levavoto fala que a fala, ela é a caneta do coração. É como o coração escrevendo algo no mundo. Porque a pessoa normalmente fala o que ele pensa. Se a gente for olhar, por exemplo, é importante observar algo que muita gente não sabe, que a Torá desaprova mil por cento um conceito chamado palavrão. Óbvio que a pessoa pode usar uma gíria, se ele quiser, que não for indelicada. Óbvio que a pessoa pode falar de um jeito mais próximo com amigos, certeza que sim. E óbvio, sempre com um sorriso espetacular que é sempre aprovado pela Torá. Mas o palavrão, ele é completamente reprovado pela Torá. Agora, qual que é o problema de falar palavrão? Porque a Gumara conta pra gente que é muito grave no começo do tratado de que tu vota. Mas fora isso, queridos, porque o palavrão, ou junto com isso, o palavrão, na verdade, ele expressa que uma pessoa que fala palavrão é uma pessoa suja. Como que a gente sabe? Porque a pessoa fala o que tem dentro dele. Ou seja, o palavreado da pessoa é a expressão do íntimo da pessoa. E quando a gente fala de Fala ou de Lashonará é muito importante lembrar que o Hafez Chaim fez um trabalho maravilhoso de elucidar as leis trazendo elas de muitos lugares do Talmud da Torá. Porém, a proibição de Fala Lashonará não foi o Hafez Chaim que inventou, consta na Torá. A Torá diz taxativamente em um lugar, ou dependendo de como a pessoa falar em alguns lugares, a proibição da Torá de Fala Lashonará. Se fosse o Hafez Chaim também seria óbvio muito respeitado, mas o Hafez Chaim explicou o que Hashem disse pra gente sobre Lashonará. E agora, eu queria dar mais um passo pra vocês. Existe um Midrash famoso sobre um famoso Teilim é o seguinte, eu acho que o Midrash também é famoso, olhem que interessante, no Teilim 34 está escrito o seguinte passuco, Mi'aish e Hafez Chaim a gente fala isso no Shabbat, Mi'aish e Hafez Chaim que é o homem sábio, aquele que gosta de vida, Mi'aish e Hafez Chaim por isso que Hafez Chaim era chamado assim, que ele é quem quer vida, e Netzor termina o passuco dizendo Netzor lexonechamera não fale Lashonará, isso é um passuco. Então o Midrash conta pra gente o seguinte, acompanhe comigo o Midrash muito famoso, que havia um vendedor ambulante chamado em hebraico Ruchel, vendedor ambulante, ele estava rodando por uma cidade chamada Tzipore e diz o Midrash pra gente e ele andava na rua quem quer vida, quem quer vida, em vez de gritar pamonhas de piracicaba, ele gritava quem quer vida, e de repente quem quer vida, quem quer comprar o antídoto aqui pra vida, óbvio, que lotou de gente, quem não quer viver mais. Então, foi lá esse vendedor e falou ele termina o passuco dizendo cuida pra não falar quando viu esse vendedor passando lá em Tzipore, mais uma vez contando o Midrash, ele fala grande Ruchel, grande vendedor ambulante. E aqui termina o Midrash. É verdade que o Midrash não tem pontuação com a gente sabe, mas eu se fosse ler o Midrash sozinho, eu colocaria um ponto de exclamação. de uma forma sarcástica talvez esteja. Rabenai dizendo grande Ruchel, mas o que você fez o vendedor? Não falou nada. Você chegou lá, pensei que ia dar um remédio, uma segolar pra parnação, uma segolar pra vida longa, não é? Alguma coisa, frita três alhos, coloca azeite na orelha, dá duas cambalhotas que você vai ter o Lamabá e vai ter o Lamazê. Ele não fez isso. Quem quer vida disse o vendedor? Ele falou Rabenai, você quer vida? Minha ishekabetzraim, leão passuco famoso do Teilim. Ah, você quer ter vida? Terminou o passuco do Teilim pra todo mundo, cobrou o ticket lá, falou, agora eu vou te dar a resposta, um antídoto pra vida. Não fale mal dos outros, não fale Lashonara. Peraí, é enganação isso. Ele só leu um passuco do Teilim? Como que ele cobra dinheiro por isso? Qualquer um podia ler o passuco do Teilim? O que ele inventou de novo? Ele só falou que quatro mais quatro é oito. Por que que Rabenai, quando escutou esse vendedor ambulante, falou, uau, esse é o cara? O que que tem de fantástico lá? O que que tem de B'jannin nisso? Rav Shimon Schwab aborda esse Midrash no livro dele sobre o Humash e fala algo espetacular. Ele, a Vianai, ficou uau com esse vendedor ambulante porque disse o seguinte, o vendedor ambulante, aquele vendedor vai de lugar em lugar. Rav Shimon Schwab, a Torá não fala vendedor, o Midrash não fala, melhor dizendo, o vendedor, o vendedor ambulante. Por que o Midrash entra no detalhe que ele é vendedor ambulante? O que que muda pra gente? Diz Rav Shimon Schwab algo magnífico, o seguinte, o vendedor ambulante ele vai de cidade em cidade, então não existe pagar fiado, porque até ele voltar na próxima vez, vai saber quando ele vai voltar pra aquela cidade, não é uma lojinha, ele passa com um carrinho lá, vai pra outra cidade, volta pra cá daqui meses ou anos, então é a vista, não existe fiado, pode ser pix também, tá bom? Mas não existe fiado. Então olha que interessante, Mi Aish e Hafez Chaim disse o vendedor ambulante, quem quer vida? Leu ele o Passuk, quem quer vida? Quem quer vida? Ele leu o Passuk, Mi Aish e Hafez Chaim, quem quer vida? Continua o Passuk, Oe Viamim Lirotov, você quer uma vida longa? Vida longa, aqui é 120 anos bem vividos, mas vida longa de verdade é no Lomabá, fora aqui, também no Lomabá, não só lá, também lá, quer dizer, aqui e lá. Oe Viamim, que quer muitos dias, é o Lomabá também. Diz o Passuk, pra ver o bem, o que quer dizer isso? Diz o Rav Shimon Shoa, que mundo que é 100% bom, só o Lomabá. Então o Passuk fala sobre o Lomabá, mas óbvio que tem a ver com o Ramazé também, com esse mundo. Termina o Passuk dizendo isso que esse vendedor ambulante falou, Cuidado pra não falar Lashonara. O que quer dizer isso? Igual o vendedor ambulante não recebe fiado, ele pega, e na hora vende, pega o dinheiro na hora, diz aquele vendedor ambulante o seguinte, isso aqui é vida. No segundo que você se cuidar de falar Lashonara, imediatamente você está ganhando vida. Nesse mundo, e também no Lomabá. Ah, mas logo em seguida eu falei Lashonara. Se eu mordi minha língua, essa é a novidade, que o Rav Shimon Shoa falou, Uau! Óbvio que o Passuk já ensinou pra gente não falar Lashonara. Ele explicou o Passuk de uma forma maravilhosa, é isso que o Midrash fala, Uau! Qual que é a grandeza de Rav Shimon Shoa? que ele falou o seguinte, igual o vendedor ambulante na hora pega o dinheiro, entrega a mercadoria, não existe fiado. Quem é aquela pessoa que quer vida longa, aquela que não fala Lashonara? Qual a novidade? Que mesmo que depois talvez a pessoa acabou escorregando e falou, mas agora ele queria falar e segurou por um segundo, meio minuto, já ganhou lá no Lomabá, e óbvio que aqui, mas especialmente no Lomabá, no mundo vindouro, mérito estrondo por isso. O fato de morder a língua por um segundo, eu queria falar, mas eu me controlei, mas acabei falando, escorreguei depois. Mas o fato é que eu depois escorreguei, e não agora, é isso que aquele Midrash veio contar pra gente e falou, Uau! Que novidade, eu nunca ia saber isso se não fosse aquele vendedor ambulante que tivesse vindo me ensinar. Eu comecei a olhar, que a gente já escutou muitas vezes sobre esse assunto de Lashonara com certeza na nossa vida, e sempre a gente precisa relembrar, óbvio que a gente sempre tem que trazer alguma coisa nova pra não ficar chato, mas olhem que interessante, pessoal. Cuida de não falar Lashonara. Eu não sei se tem alguma outra religião no mundo que se preocupa com isso. É incrível isso. Olhem como a Torá de Akadosh Baruchol é preciosa. Coisas como não matar, outras religiões, não roubar, não cobiçar, talvez tenha outras religiões, mas não falar do outro, qual o problema? Como assim qual o problema? Pra Shema a gente está vendo que é algo problemático demais usar a fala para falar mal de alguém ou de algumas pessoas no plural. Inclusive, Agmará, no fim do tratado de Ketuvot, na última página, conta pra gente, página Kufiud Betamudalef e virando a página logo pra cima. Agmará conta pra gente que Rav Hanina, ele andava na rua, Rav Hanina é um grande Rav, na época do Talmud, ele andava na rua e ele consertava os buracos de Israel, mas não era condizente com o cavoto, com o respeito dele, ficar consertando o buraco, ele não era construtor. Perguntaram pra ele, por que você faz isso? Ele falou, porque eu não quero que ninguém caia aqui em Israel e nem tropece. Mas por que não? Porque essas pessoas tropeçarem vão falar mal de Israel. E falar mal de Israel era Shonara. Por isso, Rav Hanina, meus queridos, andava e ia cimentando os lugares que tinha buraco na região onde ele morava. Mais ainda, Agmará conta sobre mais dois homens, Rav Amiravassi, dois outros gigantes. O que eles faziam? quando estava muito quente em Israel no verão, eles procuravam ficar na sombra. Quando estava muito frio, eles procuravam ir para o sol. Por quê? Diz Rashi, por que eles faziam isso? Rashi explica lá, Agmará, em Ketuvot, simples. Porque eles falavam, olha, se ficar frio, a gente ficar na sombra, a gente vai ficar com frio, vai ficar incômodo, ou no sol, no calor, ficar no sol, a gente vai ficar incômodo também. Então, para não dar chance de nós falarmos Lashonará, vamos tentar procurar a parte agradável de Israel para nem cogitar nós mesmos a vontade de falar Lashonará. Olha que interessante, isso no frio, ele é para o sol, ai que gostoso Israel é. No calor, ficava na sombrinha, ai que sombra gostosa que Israel tem. Interessante. E a história que vem agora é a seguinte. História verdadeira, dois nomes aleatórios, mas história verdadeira. Moshe, dois personagens, lembrem dos nomes. Moshe, trabalhava com construção semana inteira, tinha um dia que ele gostava muito, chamado Shabbat. É um dia tranquilo, ele rezava muito cedo no Minyan Neto, Minyan, que reza com o nascer do sol muito cedo. Era um momento que ele aproveitava, gostava da reza, das melodias da reza, voltava para casa, estudava mais, do que durante a semana que ele não tinha tanto tempo. Era um dia que ele curtia. De repente, Moshe estava no Minyan, que ele sempre ia naquele Minyan, ele vê uma pessoa nova. Só que, essa pessoa chegou naquele Minyan com uma caneta no bolso no Shabbat. Então, Moshe ficou um pouco surpreso, porque era um Minyan de pessoas que estavam com o Shabbat, e uma pessoa assim distoava do Minyan e incomodou a harmonia do Shabbat para Moshe. De repente, ele ficou surpreso e falou para esse senhor, bem-vindo, como vai? Ele falou, meu nome, qual é o seu nome? Meu nome é Shalom, nome da pessoa. Falei, que bom, bem-vindo com a gente aqui. Shalom, mais uma vez, com uma caneta no bolso, no Shabbat. E Shalom fala para Moshe, olha, hoje é o Yortzai do meu pai, de aniversário de falecimento do meu pai, eu vim aqui para poder subir na Torá, comprar uma Aliá, para subir na Torá e falar o nome do meu pai no Sefertoná. Ótimo. Sempre em Israel tem o leilão no Shabbat, só que o leilão em Israel é muito barato. E naquele dia o leilão começou a subir, porque Shalom, esse visitante que veio comprar uma Aliá para subir na Torá, deu um valor lá, 50 Shkali, que é o valor comum, e Moshe, que é aquele frequentador de sempre, que não costumava comprar Aliá, falava 100. E aí Shalom, 150. Moshe, 300. E foi subindo até que as Aliotes subiram, 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 chegaram ao valor de 2 mil Shkali, algo nunca visto naquela sinagoga, especialmente para um Shabbat. Moshe, aquele frequentador de sempre, falou o seguinte, olha, eu nunca compro Aliá, mas falou para si mesmo, eu vou comprar essa semana porque eu não quero que alguém que faça Hilul Shabbat sobe com uma caneta no bolso no Sefertoná. Não com Diz, nem com Hashem, nem com Eseminar. E Moshe compra Aliá por 2 mil Shkali. Ele sobe no Sefertoná, ele desce do Sefertoná, ele ficou um pouco preocupado, que coitado, aquele visitante Shalom veio aqui na sinagoga e acabou não comprando Aliá. Ele falou, eu preciso ser educado com ele. Ele falou, Shalom, eu queria te contar uma coisa. Tomara que a Nishamá do seu pai, a alma do seu pai, tenha uma Aliá, uma elevação. Aí ele fala, muito obrigado. Shalom retruca para Moshe, que é a pessoa que comprou Aliá, e fala para ele, olha, tomara que a alma dos seus pais também tenha uma Aliá, porque você subiu no Sefertoná. E Moshe ficou confuso, falou, meus pais? Eu tenho pai e mãe. Ele falou, ai, é que quando eu vi você brigando comigo para comprar Aliá, eu pensei que você também tinha Yurtzai, aniversário de falecimento dos teus pais, então você comprou Aliá, desculpa. Ele falou, na verdade é o seguinte, eu não tenho, eu tenho pais vivos. Ele falou, comprar. Moshe falou, olha, sinceridade antes de tudo. Shalom, quero te contar uma coisa, eu quando vi você com essa caneta no bolso, incomodou muito. Eu falei, olha, eu não vou deixar alguém que é Mechalele Shabbat assim na lata, sem vergonha nenhuma, para o final Shabbat com a caneta no bolso e lá comprar Aliá. Aí Shalom fala, eu, caneta no bolso? Eu falei, sim. Aonde? Ele falou, aqui. Bolsa da tua camisa. Ele olhou e falou, o que aconteceu? Ele falou, ai, eu já sei o que aconteceu. Uau. Deixa eu te contar. Diz, atenção, aquele visitante Shalom para aquele frequentador assíduo daquela sinagoga ao Moshe. O seguinte, eu não moro aqui perto, mas meu pai fez te falar aqui durante muitos anos antes de ele falecer. E eu falei, eu vou passar Shabbat nesse bairro, longe da minha casa, para poder comprar um Aliá e subir e lembrar meu pai na sinagoga onde ele rezava. Só que para isso eu tive que dormir na casa de um familiar meu. E me colocaram no quarto de um sobrinho meu. E o quarto era pequeno. E eu saí muito cedo para rezar Nets, no Nascer do Sol, como vocês rezam aqui. E eu não podia abrir a porta do banheiro nada para pegar luz. Eu peguei a minha camisa que estava do lado da cama. Agora eu entendi que eu acabei pegando a camisa errada que eu usei sexta-feira quando eu cheguei lá antes de tomar banho para o Shabbat e deixei a minha camisa branca do Shabbat por confusão em cima da cadeira. Nesse momento, meus queridos, Moshe olha para si mesmo e diz, puxa vida, desculpa então que eu pensei mal de você. Shalom fala, não tem problema, você não tinha de onde saber. E Moshe fala para Shalom, puxa vida, isso de verdade, o fato de você não ter ficado chateado comigo que eu pensei mal de você, isso sim, mais do que subir no Sefer Torá, é uma aliar, uma elevação para nem chamar dos seus pais. Eu, quando vi essa história, eu falei, uau, talvez, meus queridos, por trás do Lachonara, a Shalom está falando para a gente o seguinte, cada um fala o que pensa. A Shalom fala, quero pedir um favor para vocês, meus filhos, e eu digo, homens e mulheres, por favor, não fale mal dos outros. Através de a gente exercer na parte externa, isso conserta nossa parte interna, o que? Procura olhar a parte boa. Dentro de um dia nublado tem um pouco de sol. Dentro de um homem com uma caneta, pelo menos pergunte, ó, tem uma caneta, aí está hoje em Shabbat. Não vai já sair correndo, pulando, falando mal. A verdade é quando a gente se acostuma a falar na Shalom, pessoal, a gente acaba virando uma pessoa ali limonada azeda. Se a gente pegar uma pessoa que ela está produzindo, uma pessoa feliz com a vida, uma pessoa feliz com a Shem, feliz consigo mesmo, é muito difícil conseguir tirar um Lachonara dela. Eu repito, tiro e queda, é difícil. Você fala Lachonara, ela não sorri, não interessa, dela não sai nada. Por quê? Porque ela está bem, não precisa falar mal dos outros. Lachonara, alguém que é doce, transborda açúcar. Alguém que é azedo, transborda Lachonara. Da história a gente viu, olha com um sorriso, dá uma chance primeiro. A pessoa chegou cedo na sinagoga, adaptando isso para os nossos dias, querem ver? A pessoa chegou cedo na sinagoga, a gente já pensa, o que aconteceu lá em casa? Se ele acordou muito cedo, alguma coisa estava errada lá à noite. A pessoa chega tarde na sinagoga, o que acontece? Todo mundo bate o relógio e mostra para a pessoa, olha que oração, isso é hora de chegar no clínice, na sinagoga? Ou, outro exemplo, Rabino, da sinagoga, de onde for, cada um frequenta, tem carro, está com um carro mais velho, todo mundo fala, que vergonha, o Rabino andando com um carro desse, todo largado, parece, vai saber o que é. Aí o Rabino troca de carro e compra um carro novo. Opa! Opa! Desvio de verbas. Então, de novo, não tem onde encaixar, porque quem é azedo no carro velho vai reclamar, no carro novo vai reclamar. Quem é azedo, quando chega tarde vai reclamar, quando chega novo vai reclamar. Quem é azedo, coitado do gabai do ar-condicionado, está muito frio, muito calor, nunca está bom. Do que dos, de tudo. Quem é azedo, quando vai na festa do amigo, que ele não pagou nada, não preparou nada, foi de visita, colocou a gravata, profite, mergulhou na festa, curtiu a música, o valet parking, o buffet, tudo do bom e do melhor, curtiu. Aí ele chega, vê a festa muito chique, ou ela, tanto faz. O que fala? O que desperdício de dinheiro, gastar tudo isso numa noite? Puxa vida, falta de respeito, muita gente morrendo de fome aí na rua. E aí ele vai na festa no dia seguinte, é a festa mais simples, como ele gosta. Ele fala, fecha a vida, essa festa simples, eu acho que o dono da festa quebrou, é melhor todo mundo ficar preocupado, aí não vender mais mercadoria para ele, porque quebrou. Mas de novo, é que no Lashem fazer uma festa tão simples assim. Mas de novo, pessoal, o chique é chique, o outro é, ai, vai feio. Então, onde está o bom? A resposta é que o bom está dentro de cada um de nós, onde está na festa. Quem ele é sorridente, é ensolarado, quem não é, tem que virar, esse é um trabalho na nossa vida, que errar é normal, mas o importante é trabalhar para consertar, vai vir em toda a festa, vai vir em todo o carro, vai vir em toda a situação de chegar cedo ou tarde na sinagoga, não tem nada a ver comigo. Por que eu preciso, meus queridos, julgar a festa do outro? Por que eu preciso dar um comentário sobre quem chegou tarde ou cedo? Não é da minha conta, eu não pago as contas dele, eu não durmo na casa dele, eu não sei o que ele ou ela estão passando. O que é da minha conta? Se for olhar, procura o sol. Não precisa olhar. Se quiser comentar, dá um like, um comentário lá, procura o sol. Se não, na dúvida, be quiet. Se não tem a ver com a gente, por que falar? Quando a gente vê pessoas falando mal de Ibnem Israel, pode ser da Kachrut, pode ser da sinagoga, pode ser do Rabino, pessoal, por favor, acompanhem comigo. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Eu sei que dá vontade de falar, e de novo, a gente erra às vezes, e é normal. Mas o anormal é continuar errando e não tentar consertar. Olha só o que a gente tem que pensar. Poxa vida, dá para olhar para o mesmo povo, o nosso povo, diferente. Olha que povo comprometido com o Mizvot. Vai nas sinagogas, vê quantos Minyanim tem por dia. Olha que maravilha. tem centenas de pessoas aqui, e milhares no mundo, que tem que abrir mão de dormir mais cedo, abrir mão de fazer ginástica às sete da manhã, porque primeiro precisam rezar. É incrível isso. É maravilhoso. Três mil anos depois da Torá ter sido dada, e a gente está aqui, nos quatro cantos do mundo, rezando com o Minyanim. Que maravilha. Que maravilha que tem gente que todos os dias senta e escuta um shiur, ou toda semana. Uau! Isso é Bnei Israel. Que maravilha. E se a gente for olhar, meus queridos, quanto resed, quanta bondade é feita. É incrível. Só não vê quem está de olho fechado e não participa de nada. Mas é incrível quanto esse povo, ele é maravilhoso. Que incrível quantos batecrenciotos, quantas sinagogas, quantas eschivotos, quantas escolas nós temos do nosso povo. Pessoal, olha quanta coisa ensolarada para a gente ver. Cada instituição tem alguém voluntário trabalhando lá dentro, dando tempo, dando dinheiro, dando emoções, dando sono. Uau! Olha quanta coisa maravilhosa. Esse Akashur não está boa. Tem direito. Participa para a melhora. Voluntaria e entra a fazer alguma coisa. reclamar só não ganha nada. Porque quem fala azedo tem um azedo dentro dele. A Shem fala, olha, cada Yudi é tão doce, deixa o azedo de lado, procura relevar, dar uma tônica no doce que cada um de nós tem dentro de cada um. Dizê, quando a gente vai numa festa, pessoal, se tem aquela mesa, o buchicho do Lachonara que fala mal de todo mundo, fica longe. Porque não vale a pena. E eu queria, eu acho que isso responde para a gente, eu queria falar só um pequeno pensamento no fim, uma história. Eu sempre tive essa pergunta. Quando o povo estava no Egito, foi o primeiro sofrimento muito difícil do nosso povo. 210 anos de escravizão são gerações, talvez sete, oito gerações de escravos quando o nosso povo estava no Egito. Era muito, muito difícil, muito desagradável, uma palavra muito respeitosa pelo que nossos misavós passaram no Egito. E de repente, Moshara Benu fez a seguinte questão no Humash, no Sefer Torá, no livro de Shemot. Puxa vida, por que que esse povo que eu estou conduzindo, esse povo que está sendo formado agora, povo Yudi, merece passar por tantos sofrimentos? Mas por quê? Moshara Benu, nenhum outro povo sofreu nos seis continentes do mundo. Nenhum outro povo teve, por ser judeu, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Inquisição. Moshara Benu que viu toda a história do mundo do começo ao fim, falou, mas por que esse povo passa por isso? O que aconteceu? Por que ele é tão perseguido? De repente, tem um momento que o Humash aponta para a gente as seguintes palavras. Moshara Benu diz três palavras. Ahê Nodá Adavar. Bingo! Agora eu sei o porquê. O que aconteceu? A Torá conta para a gente que havia dois homens de uma forma muito sucinta chamados Datanya Virá, que eles falaram Lashonara sobre Moshara Benu. Eram homens muito ruins, mas eram homens eudim. Falaram Lashonara sobre Moshara Benu. Tá, mas eu sempre tive a dúvida. Um minuto, Moshara Benu teve uma dúvida. Por que tanta coisa desagradável aconteceu com o nosso povo? Histórias que a gente tem, histórias assim, infelizmente, horríveis como um povo. De perseguição, de... Melhor nem falar aqui. E de repente, meus queridos, Moshara Benu fala Por quê? O maior dos homens teve essa dúvida. De repente, ele responde com três palavras. Ahê Nodá Adavar. Agora eu sei. Por quê? Quando Moshara Benu ouviu dois e eu tenho falando do Lashonara no Egito, eu falo Give him. Acabou. Eu já sei qual a resposta do meu dilema. É pelo Lashonara. Mas como assim? O Lashonara é tão grave assim? E por quê? Sempre tive essa dúvida. Um dos dias, estudando o livro de Lashonara do Havetz Haim, que eu tento, Blinéder, estudar um pouco cada dia, que é muito importante, porque a gente só consegue cuidar da nossa fala se a gente lê, lembra, aprende. Senão não tem outra forma. E lá, numa das edições desse livro do Havetz Haim sobre Lashonara, explicando as leis de Lashonara, trazem um Zohar e o Zohar Akadur diz pra gente o seguinte, quando alguém fala Lashonara, o mecatrego, o promotor desagradável, que a gente já explicou no começo do Shur, porque é algo espiritual, talvez essa explicação, é tão forte que a bomba que vem contra o povo, ninguém segura ela. Não tem como segurar. Moshe Rabenu, que sabia o poder da fala do povo, falou, eu não entendo porque esse povo sofre tanto. Depois que ele viu dois iudinhos falando na Shonara, ele falou, agora rala as enigmas desvendado, porque a reina da davar, agora eu entendi, diz Moshe Rabenu na Torá. Escrito na Torá isso. Por quê? A gente está explicando agora, assim diz o Zohar, porque o poder do Lashonara é tão forte, o Lashonatov também, fala bem óbvio, mas o Lashonara é tão forte, meus queridos, que a mancha não sai mais. Como a gente mencionou no começo do Shur, que os sapos do faraó rindo contra Hashem, Moshe Rabenu tirou com a fila dele. Agora, as cobras no deserto que a gente mencionou no começo, que o povo falou o Shonara de Hashem e de Moshe Rabenu, isso o Quatfilá Moshe Rabenu não conseguiu tirar. Um dos grandes homens que viveu faz muito pouco tempo atrás, chamado Ravmei Shapira de Lublin, ele colocou na porta da Shivá de Rahmei Lublin, o homem que fundou o conceito chamado Dafyomi, uma página do Talmud por dia, na porta da Shivá dele tinha um slogan com respeito. Era um passuk do Teili, capítulo 34. Vão meus filhos e me escutem. E óbvio que a pergunta que fizeram uma vez para Ravmei Shapira de Lublin, por que esse passuk? Porque esse passuk é o passuk que você colocou do Teilim, o verso do Teilim que esse é o slogan com respeito da sua Shivá. Diz Ravmei Shapira de Lublin o seguinte, porque se ficar na minha Shivá e ser um bom Yudim é fácil. Mas Davi da Melech nesse passuk que é o passuk que o Rav de Lublin colocou na porta da Shivá dele mais uma vez, está escrito Lerubanim. Vão meus filhos e me escutem. A sabedoria não é quando a gente está dormindo em casa não falar Shandarai, é quando a gente Lerubanim. sai da minha casa, vai trabalhar, vai fazer ginástica, vai andar a cavalo, vai brincar, na hora que vai para a festa Lerubanim. Não esquecer o fim do passuk. assim escreveu Davi da Melech não tem ali. Não contar na Shivá, porque eu estou preparando homens na minha Shivá para quando saírem da Shivá continuar sendo grandes homens. No caso de hoje, não falar Shandarai. E com essa história a gente termina. Às vezes o teste é difícil, mas um segundo a gente aprendeu hoje que a pessoa se segura, uau, igual aquele vendedor de Siravianai que bomba. A pessoa ganhou mais um, uma grande jacuzzi exemplificando nesse mundo, porque ele virou uma pessoa mais doce e no Lalamabá também. e eu encontrei uma história de um grande Rahams Faradim. Queria contar para vocês quando a gente termina. Um dos grandes homens de sabedoria de Torá, óbvio, e também Mekubal, porque um sem o outro não funciona, um grande homem de Kabbalah, Rav Shalom Rodaya Zichron Libraha. Ele foi o pai do Rav Ovadia Rodaya Zichron Libraha, que eram grandes homens na história da literatura do mundo, Faradim especial, no mundo da Torá, de estudo, especialmente também no mundo da Kabbalah. Ele morava em Halab, Rav Shalom Rodaya, morava em Halab, em Alepo, e de repente ele achou que era a hora de ir embora de lá, de Halab, para Jerusalém. A congregação dos Halabim, que já morava em Jerusalém na época, ficou tão feliz, falou, olha, tinha quem vai aqui ajudar a comprar uma casa, e na verdade todo mundo se voluntariou para um grande homem desse, comprar uma casa para ele era igual quase que construir um Mishkar, um Betamigdash para Shem. E eles falaram, olha, a gente vai comprar uma casa para ele aonde? No bairro dos Bukhari, que lá, na época, tinha casas maiores, mais novas, mais bonitas, e começaram a arrumar, e de repente Rav Shalom Rodaya falou para as pessoas de Jerusalém, olha, se vocês forem me perguntar onde eu quero uma casa, eu quero uma casa num bairro chamado Oril Moshé. E aí, o pessoal do comitê de Halabim, que morava em Jerusalém, falou, claro, se o Rav quer, o que o Rav quiser para a gente, é o maior prazer. E foram lá, procuraram e tal, e acharam lá casas muito mais velhas, mais, menos bonitas, mais, assim, menos limpas, e de repente, falaram para o Rav Rav, olha, a gente procurou um bairro para o senhor e procurou nesse que o senhor pediu, o outro bairro dos Bukharim que a gente procurou, aquele bairro tem casas mais bonitas, mais amplas, mais alegres, aqui é casa escura, pequena, meia suja, e falou, olha, é isso que eu quero, no bairro chamado Oril Moshé. Tá bom? Então perguntaram, perguntou o comitê pra ele, ok, compraram e falaram para ele, Rav, lex, why, porquê? Por que você quer a casa nesse bairro? Diz, pessoal, olha que interessante, Rav Shalomodai é o seguinte, esse grande homem da sabedoria do mundo de Torá, especialmente da Kabbalah, olha o que ele falou para a gente, falou, olha, no bairro dos Bukharim, todo mundo fala árabe quase, e eu, vindo de Halab, falo árabe melhor do que todo mundo, junto com todo mundo. Eu, onde estiver, vou entender o buchicho e o papo. Eu quero para ir nesse bairro, que é um pouco mais simples, eu sei, mas não faz mal, o chamado Oril Moshé, e lá todo mundo fala esse idioma chamado Ladino, e eu não entendo nada de Ladino. Eu prefiro não entender o que todo mundo fala, só o que tem a ver comigo, o que tem a ver que eu posso ajudar as pessoas, e daí por diante. É isso, é parte da nossa Vodá. Não precisa saber de tudo, não precisa saber quem ficou noivo, antes do noivo ficar noivo, não precisa saber toda a festa, quanto gastou, cada reforma, quanto pagou, o carro dele, quanto ele comprou, o sapato dela, quanto ela pagou, não é da minha conta. Olha, eu prefiro às vezes ir em um bairro que fala um Ladino, porque eu falo árabe, eu não quero saber de tudo e de todos, eu quero ser uma pessoa que vive bem com os outros, uma pessoa sorridente, uma pessoa que procura o sol dentre as nuvens. Que o Bezerra Tachem a gente possa ver muito sol nas nossas vidas, nas vidas dos outros, e lembrar que o Lashon HaTov, aquela palavra bonita, aquela palavra encorajadora, que a gente sempre tem, se a gente quiser, é lá que é a expressão maior de cada Yehudi, que tem a coisa mais doce do mundo, que é a Neshama, que é um pedacinho de Hashem dentro de cada um de nós. ótima semana, semana doce, semana de muito tof para cada um de nós.